Música Vamos continuar agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos, amém? Agradeço ao Senhor pra vocês aqui essa noite. Grande é o Senhor e o pedido de louvor, na cidade do nosso Deus e Santo Monte. A alegria de toda a terra. Cante ao Senhor e o pedido de louvor, na cidade do nosso Deus e Santo Monte. Ele que não vai chamar o inimigo. Júnior! Ele nos ajuda com o inimigo. Vamos gostar de nós. Por isso já te veremos. Você é o amor. Cante ao Senhor e o pedido de louvor, na cidade do nosso Deus e Santo Monte. Cante ao Senhor e o pedido de louvor, na cidade do nosso Deus e Santo Monte. Cante ao Senhor e o pedido de louvor, na cidade do nosso Deus e Santo Monte. Cante ao Senhor e o pedido de louvor, na cidade do nosso Deus e Santo Monte. Cante ao Senhor e o pedido de louvor, na cidade do nosso Deus e Santo Monte. Cante ao Senhor e o pedido de louvor, na cidade do nosso Deus e Santo Monte. Amém. 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 É poderoso! A vida de uma magia Obrigado.